O DETRAN, em parceria com as Polícias Militares Civil, realizou em Ribeirão, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, mais uma blitz da Lei Seca. A fiscalização aconteceu nas avenidas Pascoal Inec e Costabile Romano. 17 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do bafômetro e vão ter que pagar multa de quase R$ 3 mil, além de responderem a processo administrativo no DETRAN para suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A prevenção dos acidentes, principalmente, porque a gente vê muitos casos de acidente de trânsito com a pessoa embriagada. Então, é para conscientizar realmente a pessoa que se beber, não dirige. Então, nós estamos fazendo a operação de direção segura integrada, juntamente com a Polícia Civil, os órgãos de trânsito no DETRAN. Legenda Adriana Zanotto